E aí galera, beleza? Eu, Churupita Eu, Black Knight, do canal Desocupados Bom galera, a gente vai fazer aqui a análise do filme do Resident Evil 6 O Confronto Final Mas antes da análise, chama a vinheta aí produção E aí galera, beleza? A gente assistiu aí o Resident Evil 6, o Confronto Final Bom, lembrando que a gente está aqui, a gente não veio aqui agradar ninguém A gente veio aqui dar a nossa opinião pessoal sobre o filme E cara, vamos começar O que você achou do filme, Churupita? Cara, eu já tinha falado num vídeo anterior que a gente fez a análise Dei até um exemplo do Resident Evil, da franquia, dos filmes que eu não gosto muito, entendeu? Mas por que eu não gosto muito? Porque mais uma vez eu vou tocar naquela tecla do seguinte Eu gostaria que os filmes fossem a retratação dos games E que só fizessem algumas adaptações Mas o Resident Evil é uma franquia bem antiga, né? Já não sei se o filme já tem bastante tempo E cara, por incrível que pareça, eu adorei o filme O filme é muito bom Vamos começar já que o filme é muito bom É a ação frenética do começo ao fim O filme é muito bem montado O roteiro é muito bem feito Sem contar que logo no começo do filme Você pode nunca ter visto nenhum Você pode ir lá assistir o filme Porque o filme te dá uma recapitulização lá do... Ele tem bolha a língua pra falar Ele te dá um replay lá de tudo que aconteceu durante os filmes anteriores Eu, por exemplo, por fato de não gostar Eu deixei de acompanhar um monte de filmes do Resident Evil Eu acompanhei um ou outro E cara, tipo assim, eu sentei lá pra ver E eu praticamente entendi o que eu perdi Lógico que não foi a mesma coisa Mas deu pra entender legal Não fiquei lá perdidão, boiando O enredo do filme, ele te prende É a ação frenética mesmo Tem mentira? Tem mentira pra cacete Mas qual filme que hoje em dia não tem mentira? Isso aí é uma parte do atrativo Acho que da tecnologia que proporciona hoje o cara fazer Daquelas adaptações e tudo mais Mas, tipo assim, eu adorei o filme A ação do início ao fim Porradaria, tiro Achei bem legal Da história em si Que eu não conheço muito Eu também não fiquei perdido E apareceu alguns personagens Até no jogo também, né? É, até a Claire Field Que é a irmã do Chris Aparece ela lá no filme e tal Dos personagens dos games Conhecida aparece ela E o Albert Wesker Não, aparece o Chris também Não, não é o Chris não Ela é Christian Christian Ah tá Eles tentam dar uma enrolada na gente lá Mas não é o Chris não É o Chris O Chris ele aparece nos anteriores aí E aparece a Claire E ela fica até o final do filme aí e tal Já vou dar um pequeno spoilerzinho de leve aí É, isso aí Passa batido Passa batido E tem o Albert Wesker Do game tem esses daí E agora os monstros, né? Os monstros que tem no Resident Evil aparece Tem algumas coisas a ver assim com Resident Evil ou game Mas tipo assim, são coisas bem remotas Mas tem a ver Mas o filme é bem legal, cara O filme é bem interessante Eu fui lá sem expectativa nenhuma Eu gostei muito do filme, cara Eu saí de lá muito feliz com o preço do ingresso que eu paguei pra assistir Eu acho que vale muito a pena dar uma chance pro filme O filme é bem legal Os caras trabalharam muito bem em cima do filme A Mila Jokovic lá também não decepcionou em nada que é a protagonista Cara, e o filme é bacana pra caramba, cara Você é de lá muito contente E sendo que, dois pontos que eu queria ressaltar aqui Essa protagonista, cara Essa mulher parece que não envelhece, velho Ela tem feito, tem feito, tem feito E tá sempre com a aparência boa pra caramba Lembra muito do início lá da franquia Que é a mesma personagem, né Então, eles conseguiram manter, pelo menos assim Você vê que parecem ter se passado muito tempo dos filmes, né A cronologia do filme em si parece que foi pouco tempo que se passou E outra coisa é o seguinte Cara, o filme, ele tem a ver com o jogo? Tem a ver com o jogo Mas você dá, por exemplo Dá pra você sentir que é uma história paralela Que vem correndo, que se envolve na mesma história, né Não é igual eles fazem de repente Eles vão fazer a retratação do jogo O filme vai fazer uma parada completamente diferente É, você chegou no ponto chave Retratação é quando o cara faz aquela parada perfeita 100% ali na linha do que foi E tá difícil, né E tá difícil E agora o filme, ele trata do universo do Resident Evil Só que como se fosse um spin-off Coisas por fora ali Ou histórias não contadas Vamos botar assim, um Resident Evil Revelations Ou então o filme é de repente a história principal E o jogo é o que vem acontecendo no spin-off também Dá essa impressão porque Tanto um quanto o outro Apesar de não serem a retratação exata O game não é a retratação do jogo E o jogo não é a retratação do game Mas eles individualmente são histórias principais Do Resident Evil em si, né Não sei se deu pra entender muito bem o que eu quis colocar Mas eu que não assisto muito o filme e jogo Pô, cara, tá surpreendente Vale a pena Você não vai perder seu tempo Você não vai perder o seu dinheiro Se você não viu outros ainda Não deixe de conferir Porque vale muito a pena Cara, é muito difícil a gente dar aí Pô, gostar muito do filme A gente gostou muito Eu particularmente Eu particularmente não tenho nem o que falar mal desse filme não, cara Ah, cara, eu adorei o filme Ele tem muitas coisas do universo Resident Evil Eles voltam lá em Malcolm City Na parte lá que tem a comédia Pô, cara, é muito legal Eles retratam bastante algumas áreas do jogo aí E o jogo O jogo não O filme, ele tenta O script do roteiro do filme Ele tenta passar de ponto como se fosse o jogo Porque como você vai vendo o filme rolar Parece que são fases Já reparou? Eles vão, ela vai chegando A cada liga que ele vai passando Ah, parece que já sai O cara O diretor tá de parabéns, cara O diretor do roteiro do jogo montou o filme Mundo do jogo Eu tô se esmando O diretor do filme montou o filme muito bem feito, cara Montou muito bem Fora Fora o final que é surpreendente É, o final surpreendente Cara, tipo assim Eu, como nunca acompanhei Mas mesmo assim Fiquei surpreso com o final do filme Que é Eu acho que ninguém espera, né? A parada do filme ali que aconteceu no final A gente não vai falar, lógico Vai não estragar O seu prazer, a sua alegria de assistir Mas é surpreendente Olha, minha Meu Como é que eu vou dizer assim Minha opinião final É que, cara Vai Se você não foi, vai Tá perdendo o seu tempo Se você não foi ainda Vale muito a pena Cara, minha opinião final é a seguinte Cara, eu fui lá Com a expectativa de sair de lá Igual eu saí no filme da Assassin's Creed E saí de lá muito feliz Porque o filme é muito bom E eu digo pra você Quer ver assistir um filme esse fim de semana? Vai assistir Resident Evil 6, cara Tá muito bacana Tá muito legal Galera Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final Não se esqueça de deixar aquele seu like Maratex aí no crente da tela Não se esqueça de deixar aquele seu comentário maroto Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Galera, até a próxima Fui Valeu